E a favorita, vamos abrir aquele sorrisão com o Caceta e Planeta, urgente! Logo depois, você tem um encontro com a obra genial de Machado de Assis. Na estreia da nova minissérie brasileira, Capitul e Peita, Halley cai na armadilha de Flora e é preso injustamente. Halley dançou. Você não devia ficar com essa cara não, hein? Fica numa boa. É uma lição pra ele, pra ele saber com quem ele tá lidando. Nesta terça, a favorita.